Olá, meninas e meninos! Iniciando mais um vídeo e no vídeo de hoje, gente, eu vou estar falando num projeto que eu vou estar fazendo aqui e quero dividir com vocês, motivar você aí de casa a estar fazendo junto comigo. Conforme vocês estão vendo aí esse tapetinho, foi tudo feito com sobrinhas. Eu fiz uma limpeza ali no meu armário, onde estão meus barbantes de crochê e juntei todas as sobrinhas que eu tinha. E olha só, esse tapete é feito apenas com sobras das sobras de barbante. Consegui produzir esse lindo tapete e esse tapetinho já entra aqui no meu projeto, que é Venda Mais e Gaste Menos. Ontem eu tinha gravado aqui o videozinho em vlog, mostrando aqui a produção desse tapete, falando sobre o meu projeto. Mas não sei o que aconteceu aqui, a minha câmera, ela, eu tentei enviar o vídeo e não deu certo. Então, eu vim explicar aqui rapidinho pra vocês como que vai funcionar. Tô utilizando e vou estar utilizando aqui todas as sobras que eu tenho aqui em casa. aquelas florzinhas inacabadas que a gente começa e não termina, ó. Vou fazer todos os tapetinhos econômicos. E agora, eu vou estar explicando um pouquinho pra vocês entenderem aqui como que funciona aqui esse projeto. Mas antes, eu vou falar aqui a medida desse tapete. Usei como base o nosso tapetinho Mari, pra fazer esse tapetinho aqui, ó. Ele ficou medindo de uma pontinha a outra, 70 cm por 44 cm. Achei que ficou um tamanho muito bom. E ele, eu já vou estar reservando, porque ele vai entrar aqui no meu projeto, Venda Mais e Gaste Menos. Tá? Minha Black Fried e também já me preparando pro Natal. O tapetinho aqui é muito econômico. E eu gastei apenas 270 gramas pra fazer aqui este tapetinho. Meu projeto, Venda Mais e Gaste Menos, eu quero estar te incentivando e te ajudando a produzir peças econômicas, kits econômicos, pensando tudo já na Black Fried, que a gente vai estar fazendo, e também já pensando nas pecinhas de Natal. E o melhor, gente, a gente vai utilizar tudo, realmente, tudo que a gente tem em casa. O nome do projeto é Venda Mais e Gaste Menos, porque todas aquelas sobrinhas, aquele pouquinho de linha que tá parado, a gente vai fazer virar dinheiro. E aqui, eu pontei um cronograma que eu vou tá fazendo. São tapetinhos econômicos. Aqui no canal tem vários tapetinhos econômicos. Vou deixar aqui pra vocês algumas fotinhas. Vou deixar também na descrição o link dos tapetinhos econômicos que eu tenho aqui no canal. Você não viu aquele videozinho do top 5 de tapetes econômicos? Também vou deixar aqui pra você estar dando uma olhada, que são várias pecinhas bem econômicas aí, pra você já se preparar pro meu projeto aqui também. Vou tá montando, então, se você não é inscrito, aproveita e se inscreva, porque eu quero tá vindo montando vários kitzinhos econômicos, bem facinho, gastando bem pouquinho. Então, vou montar vários kits econômicos. Também vou vim com barradinhos de paninho de prato. E os kits de Natal. Quero tá fazendo vários kits de Natal. Aqui tem várias pecinhas de Natal aqui, já feita pelo canal. Também quero que vocês dêem uma olhada lá, que são peças bem econômicas, dá pra ganhar um dinheirinho. Quero montar jogo de banheiro de duas peças, que são o que eu mais vendo aqui na minha região. E um jogo de cozinha simples aqui, pro meu projetinho agora do final do ano. Então, tudo isso aqui vai ser feito apenas com aquelas sobrinhas que você tem em casa. A gente consegue montar aí os kitzinhos econômicos. Então, quero junto com você, te motivar a participar desse projeto junto comigo, Venda Mais e Gaste Menos. Se você gostou aqui desse vídeo, desse projeto, compartilhe com uma amiga, com um amigo, pra que eles também façam junto aqui com a Rafa, o nosso projeto Venda Mais e Gaste Menos. Espero muito que vocês tenham gostado. Não percam os próximos vídeos, que eu vou tá vindo mostrando também várias outras pecinhas econômicas aí. Então, não percam os próximos vídeos que vêm por aí. E olha essa lindeza, tudo com sobrinha de verbande. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Obrigada por ter assistido até aqui. Um beijinho no coração e até o nosso próximo vídeo.